Tira de olho ou coloca a mão. Esse é o motor, ele está junto. É porque a mãe se livrou de satanás. Nossa, espécie. Pronto. Você quer abrir? Está pesado? Não. Pode botar. Deixa eu só mostrar para ele. Você quer abrir? Não precisa não que está bom. Beleza. Igualzinho.